Bora lá pessoal, para mais um vídeo pessoal. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês pessoal, o que fizeram com a nossa natureza. Dá uma olhada aí pessoal. E antes disso pessoal, não se esqueça de estar se inscrevendo no nosso canal aí pessoal. Dá uma olhada. É isso que eu falo pessoal, que quando tem que preservar a natureza pessoal, é para preservar, tacar o fogo aqui pessoal, nesse pedaço aqui. Acabou destruindo bastante a árvore aqui, ó. Árvore de grande qualidade, que é o cambará. Uma árvore que é usada para medicina, muitas pessoas sabem disso. E aqui pessoal, praticamente, foi todo destruído aqui com fogo aqui, ó. É uma judiação. Ainda bem que aqui perto pessoal, eu não posso mostrar, mas aqui mais ou menos a 300 metros, tem um corpo de bombeiro aqui. Foi impedido desse fogo, tá entrando naquela mata ali, ó. E tá estragando muito mais aí a natureza. Ainda bem que esse fogo foi perto, desse, dos bombeiros aqui. E onde que conseguiu apagar a tempo pessoal. Senão o estrago seria bem maior. Mas é uma judiação pessoal. Não façam isso pessoal. Observe esse alto aí pessoal, ó. Tá vendo como que a natureza tá se acabando, ó. Pouca árvore. E ainda o pouco que tem, o fogo vem para destruir. Então pessoal, não deixe isso acontecer. Pratique a ideia de não tacar fogo. Pratique a ideia pessoal, de jogar o toco de cigarro longe. Pratique a ideia pessoal, de preservar. Sempre preservar a natureza. Era uma área bem verde aqui. E agora, se encontra dessa forma. Muitas árvores queimadas. E sem falar de muitas mudas, de outra árvore pequena que queimou também, né pessoal. Vamos mudar um pouquinho pessoal. Vamos dar uma pausa aqui. Aí pessoal, dá uma olhada aqui, ó. A quantidade de árvore que foi queimada. E ali pessoal, dá para vocês verem melhor, ó. Olha ali o estrago que foi feito. É uma judiação. Né? Isso não foi acidental. Com certeza foi um fogo proposital. Um toco de cigarro, coisa assim. Que causou esse dano aqui pessoal. Ali faltou pouco pessoal, para acabar de destruir ali. E a sorte que... Que o bombeiro fica a 300 metros daqui pessoal. Senão esse fogo tinha ido muito mais longe. Mas é isso daí pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Não deixe de estar se inscrevendo no nosso canal pessoal. E vamos preservar a natureza pessoal. Vamos preservar, não vamos destruir não. Até aqui, ó. Que era a grama. Conseguiu ficar danificado. Um grande abraço a todos vocês pessoal. E até o próximo vídeo. Olha aí, ó. Nossa ave aí. Lindo, quero, quero pessoal. Estou cantando aí. E hoje, ele se abriga aí, ó. Com pouco mato. Com pouca natureza. É isso que não... Que não pode acontecer. Quem está tirando aproveito disso. É o famoso carcará pessoal. Quando existe queimada assim. Bastante ave morre. Bastante... Bastante... Animais pequenos. Pequeno morre, pessoal. E o carcará está aí, ó. Andando, voando. Procurando aí uma presa fácil. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.